Bom, muita coisa se abre e se revela nesse capítulo chamado o Círculo de Vir Branco. Não é o Círculo de Vir Branco, não, é o capítulo 5 do Semunidade e Sobrenatureza. E algumas coisas que a gente viu antes, sobretudo em termos de extramundanidade, mais de extramundanidade do que de sobrenatureza, vão começar a fechar um mosaico, uma imagem que até então estava sendo desenhada, mas a gente não estava vendo, sei lá, a cabeça do bicho. Agora a gente pode ver um pouco do que se trata. Então, do que se trata, portanto, esse esforço da centralidade da existência, do design existente para a mundanidade, para a produção de mundo, ou seja, esse contraste entre mito e filosofia de um lado e entre a maneira como Heidegger tenta entender o mundo e a apropriação e dar sentido de um estar jogado nele, de um Wurfenheit, em oposição ao aberto de Heidegger, ou seja, toda essa dificuldade em dar uma plena cidadania mundial, mundana aos animais e acompanhado disso, toda a distinção entre mito e filosofia, toda a passagem do mito e filosofia, toda essa ideia de que a existência é uma espécie, como eu estava dizendo tanto na semana passada, no início dessa semana na síncrona, como se a existência fosse uma espécie de estreita faixa entre o animal e a gestel, e o tecnológico, e o projeto da metafísica. Mas esse espaço, essa estreita faixa, é uma estreita faixa humana, e mais que humana, é uma estreita faixa associada à filosofia, no sentido de que ela está associada ao design existente, ao design histórico. Então, essas coisas todas que a gente viu nos últimos capítulos, a produção da mundanidade, ela indica um elemento bastante importante, que é o elemento da antropogênese, que é a cabeça do bicho que começa a aparecer aqui. Essa cabeça que revelaria a que vem, de acordo com a trama construída pelo Valentim, toda essa parafernália da ontologia fundamental de Heidegger. Então, ele está fazendo essa leitura de que existe uma agenda antropogênica, vamos dizer assim, partilhada por Heidegger. E aqui, algumas coisas interessantes vão acontecer, porque ele vai estar a listar nessa ideia de antropogênia a Gumbel, também ele vai criticar a Gumbel, a gente vai chegar a isso mais adiante, mas ele vai justamente mostrar como existe uma maneira de pensar na antropogênia, e a antropogênia tem a ver com a máquina antropológica do Adambi no aberto, mostrar como a antropogênia é diferente em Heidegger, na ideia de construir mundo, de formar mundo, em oposição àquilo que está simplesmente não um velto, mas um um velto, um ambiente. É diferente em Heidegger do que é em Aristóteles ou em Kant, que é por onde ele começa o capítulo e começa falando de antropogênia. Portanto, a antropogênia seria uma espécie de produção da supremacia branca, ou seja, produção de um humano que é um humano refém, e ao mesmo tempo premiado pelas propriedades, pelas vicissitudes do isolamento metafísico. Então, é esse isolamento metafísico, é essa antropogênia, é essa supremacia branca que aparece como uma espécie de agenda da ontologia fundamental de Heidegger. Bom, num texto de Heidegger na introdução à filosofia, com a última citação do capítulo, o Heidegger, segundo o Valentim, revela o sentido rigorosamente colonial, isso está na 1888, o sentido cosmopolítico rigorosamente colonial da Seinfragem, da questão do ser. E a citação diz, onde o espírito domina, o ente se torna sempre, cada vez, mais ente. Por isso, a pergunta pelo ente, como tal em seu todo, o perguntar da pergunta pelo ser, é uma das condições fundamentais e essenciais para despertar do espírito, e, assim, para o mundo originário do ser histórico, e, com isso, para o controle do perigo da verdursterung, do ensombrecimento do mundo, e, assim, para uma aceitação da lição histórica do nosso povo enquanto meio do Ocidente. Eu queria só acertar que esse texto, Introdução à Filosofia, é um texto particularmente carregado de conotações associadas ao momento alemão, o momento do Terceiro Reich, o momento em que Heidegger está começando a trabalhar nesse ofício tão importante para o regime que é os arquivos Nietzsche, e que ele está, de alguma maneira, tentando entender a questão das Einfragen em termos de uma espécie de missão do Ocidente, uma espécie de missão do Terceiro Reich. Então, isso é um texto, enfim, que a gente pode se perguntar se exatamente essa é a tonalidade que o Heidegger gostaria de imprimir as coisas, digamos, dez anos depois, ou cinco anos depois mesmo. Mas o que importa é que, para a gente, é sobretudo a construção do Valentim, que é uma construção, em particular, que tenta associar a tarefa da filosofia, a empreitada da filosofia, e para isso é muito importante para ele que a Seinfragen, que é a pergunta sobre se esteja, seja central para essa tarefa, com uma hegemonia branca, e essa hegemonia branca com caráter genético, caráter genético, que é uma forma do devir branco, um devir, como ele vai dizer, em algum ponto estranho, do ponto de vista da abordagem dos devires que Deleuze Guattari esboçam no duplo atroz, segundo o qual o devir é sempre minoritário, então o devir branco, como um devir homem, não tem sentido, ou seja, o devir, o devir, ele é, em Deleuze Guattari, o devir, ele é, ele é, ele começa com um devir criança, que é um devir minoritário no mundo de pessoas emancipadas, de emancipados, o devir criança é justamente um devir emancipatório, um devir estar na mão de alguém, um devir sefém, e os devides, eles têm esse elemento, o devir animal, a intensidade dos devides, tem esse elemento emancipatório, minoritário, que justamente, talvez, justamente o devir branco propriamente não tem, mas o que interessa aqui para ele, é mais do que essa, esse acerto, em termos de, em termos da maneira como Deleuze e Guattari estão pensando, é justamente esse elemento gênico, esse elemento gênico do antropogênico, da construção, não só de um humano, mas a construção de um mundo pro humano, uma construção de uma, de um mundo ordenado do humano, e um mundo ordenado do humano, que é um mundo de autonomia, um mundo de, um mundo de, de atividade, um mundo de, um mundo de ação, de agência, um mundo de autodeterminação, portanto, um mundo de espontaneidade, um mundo, onde cabe, esse, esse excepcionalismo humano, em que a humanidade apenas, tem essa, esse caráter tão especial, que lhe dá o direito, de, como uma, como uma espécie de singularidade, lhe dá o direito, de, de, ter essa hegemania, né, então, a construção dessa hegemania, a construção desse, dessa, dessa, desse mundo humano, é uma construção, justamente, que vai, se revelar como uma construção, de um mundo branco, então, é, então, é aqui que eu acho que a coisa fica, é, é, fica, fica interessante, ele tenta ser fiel, a essa ideia, de que, o, 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 o mundo branco, há um mundo branco, pode se compor, pode se contrapor alguma coisa, que, é, em que há uma extramundanidade, uma extramundanidade, uma extramundanidade, é, é, que, é, deixa claro, que é um contraste, que deixaria claro, que o mundo, é, construído, pela pergunta, pelo ser, é um mundo, é um mundo branco, é um mundo colonial, ah, e o mundo, ah, e a própria ideia, de, uma, época, do ser, uma época de, sintonia com o ser, de resposta ao ser, é, ela mesma, uma figura, é, de uma determinada situação cosmopolítica, tá, então, essa é a agenda, então, ele começa, pensando, é, justamente, nas similaridades, da, da Sofia Aristotérica, e da Ertto, da Ertto, da Ertto Erung, é, Kantiana, é, justamente, nessa ideia de pensar por si, é, não ser criativa da natureza, essa ideia, é, essa ideia do, de ter uma ciência que comanda demais, é, é, o, 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 o homem, o Antropos, que é visto, é, é, em vista de si mesmo, e não do outro, essa espécie de construção do isolamento, essa construção do, do, é, descolamento, do humano e do mundo, então, essa é, a, a tarefa, uma parte da tarefa crucial, da, da história, da metafísica, portanto, aí, para os leitores do aberto, né, que, eu acho que é bem interessante, nesse momento, até, para a gente ver as fricções, para os leitores do aberto, do Adambem, justamente, aqui, você tem, a coincidência, da máquina antropológica antiga, e a máquina antropológica moderna, da máquina antropológica aristotérica, e da máquina antropológica, kantiana, apesar de todas as diferenças, da máquina antropológica, é aqui, nos termos que ele, que o Valentim vai utilizar, os termos que, os termos que ele, ele usa colado, no cogeve, tanto, nesse momento, do capítulo, ponto, depois, esse termo, essa ideia, da, da antropogênese, essa ideia de que é preciso se impor aí você se lembra das discussões do capítulo passado sobre voltar-se para si mesmo e se contrapor a todo o resto toda a ideia da separação Anders Edson e da contenda da fricção da disputa é preciso entrar assumir esse elemento de dominação e sujeição então é interessante o que é que está se destacando do resto do mundo o que é esse elemento extramundano que está se destacando do resto do mundo que recebe esse apelidinho de ser aí existencial ser aí histórico o que é isso? é uma pergunta que não é não tem uma resposta muito clara Heidegger é mesmo Heidegger mesmo não é claro que a gente esteja construindo essa separação para nós mesmos então a gente não esteja construindo essa separação para nós mesmos e aqui eu acho que é uma tensão cosmopolítica importante entre Heidegger e Valentim porque para Heidegger talvez justamente não seja não seja um projeto exatamente humano ainda que passe inteiramente pelo humano seja um projeto que é que é o de que é o de tornar o humano ele mesmo dominado e assujeitado então mas o Valentim está dizendo na verdade esse projeto ele já começa e essa é a generalidade da leitura do Valentim do que o Valentim está pensando esse projeto ele já começa justamente no momento do surgimento da filosofia em oposição ao mito justamente nesse voltar-se a si mesmo nessa nessa alça nessa fricção nessa criação de um ou seja nessa criação dessa ruptura com o mundo que a briga em que o mundo não é mais um simplesmente uma contenda simplesmente um habitat mas é alguma coisa que incomoda e instiga e fricciona e merece estar no âmbito daquilo que está sendo dominado então que precisa ser dominado mais que tudo então justamente a ontologia fundamental é um projeto de portanto de antropologia guia e portanto de controle né aí justamente a pergunta pelo ser é uma pergunta que faria com que o humano se separasse de todo o resto justamente por ele ter a possibilidade da linguagem e da linguagem que responde ao ser então aí você tem essa especial esse caráter especial do humano então então é aí que se desenha essa espécie de transcendência é o ser a questão do ser que desenha a transcendência e veja não é a questão do ser no sentido de uma certa resposta a questão do ser uma certa um certo momento da história do ser um certo momento por exemplo momento metafísico não é isso mas é a possibilidade de que essa questão se coloque a possibilidade da linguagem que é a possibilidade que essa questão se coloque então a presença da linguagem a capacidade da linguagem isola o humano no sentido de que ele tem uma resposta ele responde alguma coisa que nada mais pode responder como o Valentim disse logo no início insistindo bastante ou seja o caráter sui generis não estaria em a gente estar no aberto propriamente dito mas a gente poder ver esse aberto a gente poder transcender esse aberto e é isso justamente que nos distingue primeiro dos animais e nos distingue e distinguiria o design existencial do design primitivo do design que ainda está se abrigando no mundo que não é o design da separação então aqui é o elemento é o elemento em que a produção de mundo é a produção de um isolamento e que é também a produção de um de uma espécie de superioridade e é interessante isso porque veja há um sentido em que a gente pode dizer assim essa alternativa do Valentim talvez estivesse digamos assim no radar de Heidegger quando ele se pergunta assim existe já na Fins uma espécie de uma espécie de esquecimento do ser uma espécie de maquinação doente quando a gente observa Fises quando a gente olha pra Fises como alguma coisa que está fora de nós quando a gente assume essa perspectiva de quem está do lado de fora da Fises e não se abriga dentro dela é como se a gente já estivesse fazendo justamente esse movimento de destacamento descolamento da Fises e esse movimento é um movimento que vai eventualmente terminar com a técnica com o supremo da subjetividade com a representação com a maquinação e portanto com toda com toda ontoteologia e toda a transformação do mundo em dispositivo que o Heidegger ele mesmo queria encontrar algum jeito de exorcizar ou de virar então ele está vendo isso é claro que ele está imaginando uma virada e é claro que ele está imaginando que não poderia ser de outro jeito porque a gente não pode viver na Fises afinal de contas na Fises sem se destacar da Fises a gente vive em uma completa insegurança etc mas percebe como a ideia de que já a transcendência com respeito a Fises foi um passo numa direção que Heidegger gostaria de poder evitar ou melhor ainda gostaria de poder contornar ou abolir ou exorcizar ou melhor ainda da meia volta então ele esse caminho que desde a transcendência da Fises a gente tem que vai elevar a técnica que vai elevar a tudo que o Heidegger abomina e quer exorcizar esse caminho ele está bem próximo do radar do Heidegger e no entanto no entanto o Heidegger rejeita ele e por que rejeita ele ou nem sequer considera ele e essa é a generalidade da proposta do Valentim porque o Heidegger é prisioneiro da ideia de antropogênese ou seja ainda que ele rejeite digamos termos da máquina antropológica digamos antiga e modernos enfim da antropogenia da autonomia do caráter de animal especial do humano e insista que o humano não pode ser considerado animal é toda coisa que a gente a gente tem falado ainda que ele rejeite todas essas coisas ainda é prisioneiro na própria formulação da ideia de mundo da ideia de um de uma antropogênese então é por isso que Heidegger é por isso prisioneiro da ideia de mundo humano e é que ele não enxerga isso isso é muito interessante eu acho que é um pouco é aí que a filosofia se torna realmente interessante quando você vê o não visto quando você consegue enxergar uma coisa que o pensamento passa rápido demais ou passa abatido ou assume certas certas preferências que talvez não não tivessem não devessem ter sido realmente preferidas bom então então por causa disso é que Heidegger então não vê essa possibilidade de não 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 ou seja ele ainda está pensando em termos de isolamento metafísico então ele está pensando sempre no eu no nós é e não é nem é me encontrasse com e não me encontrasse com e não me encontrasse com com o com o aquilo que não é mundo no contraste em que a extramundanidade se torne uma espécie de cotidiano uma espécie de habitat do humano que o humano está sempre nessa fricção com o não humano como vai ser a imagem favorecida recomendada pelo pelo viveiro de Castro a partir da etnografia amazônica e tal como a gente vai ver em um instante então essa possibilidade é que é a possibilidade que é que é portanto rejeitado ou seja de alguma maneira Heidegger está está pensando dentro do quadro da antropogenia do quadro do excepcionalismo humano para pensar o mito e para pensar que mesmo por exemplo tem uma citação do Heidegger que o Heidegger fala na Ação 162 que o Heidegger fala do mito e da arte mas mesmo mas mesmo aí parece que o mito e a arte não tem exatamente a capacidade de ter uma relação com as coisas como a formação de um mundo humana pressupõe então é bem interessante porque também aqui a gente está mostrando como é que Hilke de novo é muito importante para o Hilke é justamente aquilo que Heidegger venera mas que Heidegger tem que discordar ele tem que discordar porque ele está preso a essa ideia do excepcionalismo humano ele está preso a essa ideia de antropogêndia que talvez seja uma prisão própria da história da filosofia pelo menos até o tempo dele acho que um pouco mais pelo menos então o Valentim considera três perguntas que o Heidegger faz sobre sobre o animal a pedra e um outro humano e essas perguntas elas são elas 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 estão no livro de Grifia e elas recebem as seguintes respostas as perguntas são podemos nos transpor para um animal podemos nos transpor para uma pedra podemos nos transpor para um adulto humano e ele vai dizer não podemos nos transpor para uma pedra não porque nos salte um meio para o possível em si mas porque a pedra como tal não permite absolutamente estar a possibilidade pedra enquanto pedra não permite estar a possibilidade é impossível e sem sentido nos transpor para um animal e é impossível por outro lado perguntar sobre a transposição para um outro humano e aqui é interessante porque a perspectiva do Heidegger é justamente numa perspectiva digamos rossiliana em que você começa de um de um sujeito e encontra o alter ego mas é justamente a ideia de que o design ele é um design que é um mitzine que é que tem entre os seus existenciais justamente a companhia dos outros os outros os outros são os outros são originários a essência humana ou seja a essência humana é uma essência de um nós mas um nós que não envolve os animais é um nós que não envolve o que está para além do design existencial histórico então justamente a pedra nos barra é interessante pensar nisso porque a pedra talvez diz a Chimborska no poema dela com conversações com a pedra ela diz que a pedra nos diria vocês não tem vocês você não pode entrar pessoa não pode encontrar é entrar humano porque você não tem você pode me quebrar me transformar em areia mas você não vai poder entrar em mim porque porque falta você a capacidade de ser parte e essa capacidade de ser parte é uma coisa que nada do que você tem pode compensar é uma ausência que nada do que você tem pode compensar então qual seria então assim e justamente antes de entrar na contraposição finalmente da 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 cosmogênese heideggeriana da antropogênese que é heideggeriana com o persictismo xamânico com o apegado do Velho de Castro tem aqui uma citação que também que também é é importante em que heidegger está falando do é em que heidegger está falando justamente do é de conferências é que formam o Parmênides em que ele explicitamente o Parmênides rompe e diz qual que é o carapolé dele com o rioque pensando justamente na oitava energia que que é se não me engano é o lugar das energias de lino onde aparece a noção de aberto o Heidegger escreve o animal não vê nem vislumbra jamais o aberto no sentido do ocultamento do desocultamento do oculto isso é mundo por isso ele também não pode promover-se no fechado enquanto tal nem tampouco ater-se a ele a terra o animal está fora do âmbito essencial do conflito entre desocultamento e ocultamento mundo e terra o signo dessa exclusão essencial é que nenhum animal ou planta tem a palavra então é como se ele estivesse dizendo assim olha eu vejo o rioque aqui descrevendo o aberto onde está o animal mas o rioque é mais um o animal não tem a palavra então portanto esse animal ele pode estar no aberto mas ele não está no mundo nem na terra portanto ele não vislumbra o aberto ele não está justamente em condição de observar de transcender esse aberto que seria alguma coisa específico específico do humano bom e aí o Valentim vai começar então a se perguntar a partir da página 65 justamente sobre a possibilidade de uma ontologia ou uma contra-ontologia ou como a gente estava falando uma perspectiva não-ontologista que não seja antropogética então é aí que vai entrar a questão de como é que você faz para não ter mundos para não fazer mundos para não entender que não fazer mundos aparece então como uma bolha percebe como uma bolha uma bolha de ego de egoidade uma bolha uma bolha de nós que é uma bolha completamente nossa terrivelmente nossa indissociavelmente nossa bom então incorrigivelmente nossa bom bem beleza então aí o o o o que ele vai dizer é que aí ele vai enfim começar a introduzir o perspectivismo o perspectivismo ele aparece justamente no contexto do sobrenatural o sobrenatural da floresta se lembra e e e e que é também o contexto da caça o contexto da prevação é esse contexto da prevação é um contexto em que é aquele humano que é aquele que domina é aquele que controla pode ser tanto eu quanto o outro então é como se a minha a minha estabilidade enquanto humano nunca tivesse garantida é por isso que ele vai falar de devides e tal como se tudo fosse um pouco uma coisa um pouco outra é como como se tivesse uma espécie de vestígio de sangue no caoim e vestígio de caoim no sangue porque o sangue e o caoim não são coisa alguma eles são apenas dentro de uma perspectiva então a comparabilidade entre o sangue e o caoim não é não é através da estrutura química dele mas é através do papel que eles têm numa certa estrutura anímica portanto numa certa perspectiva portanto numa certa numa certa num certo ponto de vista portanto num num certo num certo para uma certa pessoa que não é que não é pessoa humana pode ser pessoa de um jaguar então então o caoim tem esse vestígio de sangue porque ele tem um papel deíctico indexical perspectival do sangue para o jaguar então então o humano isso é uma coisa muito importante vou falar mais daqui a pouco sobre isso o humano não é alguma coisa que é construído mas é uma posição em que você pode estar ou você pode não estar porque quando você está na floresta o humano ou seja o predador pode ser justamente a onça pode ser justamente o jaguar pode ser justamente o seu caçador pode ser justamente o seu predador então basicamente a relação entre animais espíritos e humanos é uma relação de de troca e depende muito da estrutura da própria da própria predação quem é que está predando nesse artigo incrível que chama cosmológico de ixis é um artigo que é muito importante para mim a compreensão do Eduardo Viveiros Castro ele diz assim que tipicamente os humanos em condições normais veem os humanos como humanos os animais como animais espíritos se os veem como espíritos já os animais predadores os espíritos veem os humanos como animais os predadores animais de presa ao passo que os animais de presa veem os humanos como espíritos ou como animais predadores então basicamente é essa inversão que vai se dar no perspectivismo os animais espíritos se veem como humanos aprendem-se como ou se tornam antropomorfos quando estão em suas próprias casas ou aldeias experimentam seus próprios hábitos e características sobre a espécie da cultura portanto a cultura não é não é alheia aos não humanos mas isso está no 166 mas mas há uma espécie de humanidade portanto de cultura ancestral que deixa vestígio em toda a ação dos humanos dos animais e dos espíritos a ideia de um pensamento extra mundano o pensamento perspectivista é um pensamento que favorece as intenções se vocês quiserem a ideia de atribuir intencionalidade às coisas uma espécie de tratar tudo como se fosse intencional Oliveira de Castro na entrevista que ele dá a entrevista de 98 que está no final do da inconstância o Palmo Selvagem ele diz uma coisa assim olha na verdade a diferença entre entre a ciência ocidental e o xamanismo ameríndio do Baixo Amazonas ele estende um pouco mais que o Baixo Amazonas como vocês sabem e aí a importância dessa trilogia que eu vou falar daqui a pouco importante ou seja para o pensamento do Viveiros de Castro seria de um lado de um lado a etnografia do Baixo Amazonas de outro lado o trabalho para os guaranis do Pierre Clastri isso o Valentim vai engajar daqui a pouco e o pensamento do Oswald de Andrade mas basicamente ele entende o fenômeno do xamanismo que ele associa também a esse fenômeno do multinaturalismo esse fenômeno do perspectivismo há justamente uma posição e é uma posição importante em relação a ciência ocidental a ciência naturalista a ciência moderna a ciência moderna ela procura digamos retirar qualquer vestígio de sujeito de suas de suas explicações então por isso que a explicação intencional não é uma explicação tão boa quanto a explicação não intencional mecânica a gente pode dizer para simplificar para falar rapidamente ou seja aquela explicação que não tem vestígio de intencionalidade aquela explicação que não é uma pergunta sobre quem o porquê não é uma pergunta quem é uma pergunta como o xamã ou seja quanto mais quanto menos intencionalidade envolvido envolvido mais objetivo vai ser a resposta vai ser a explicação uma explicação objetiva é uma explicação melhor do que uma explicação menos objetiva quanto mais objetiva melhor ao contrário o xamanismo amazônico considero que quanto mais subjetivo melhor quanto mais intencionalidade envolvida melhor quanto mais você entender o sujeito que é por trás daquilo que faz aquilo que você está explicando melhor você vai estar explicando então justamente aqui a extramundanidade é pensar no sujeito sempre ou seja o sujeito que pode ser o animal pode ser humano pode ser o espírito e que em certo sentido irrompe no mundo que em certo sentido atravessa o mundo que em certo sentido interrompe o mundo a extramundanidade ela é ela é ela é cotidiana isso tem a ver um pouco com o mítico que é justamente você está assombrado pelas coisas assombrado pelos entes porque os entes adquirem essa capacidade extramundana e justamente é por isso que o Valentim vai dizer que o perspectivismo ameríndio talvez seja justamente o pensamento da impossibilidade da antropogênese porque no meio do mundo o humano nunca é o mesmo então você não vai conseguir fixar a humanidade você não vai conseguir fixar a humanidade a nada nem em particular colocar a humanidade a brancura como referência da humanidade então você não vai conseguir fazer isso você não vai você não vai conseguir fazer fazer esse esse fazer esse procedimento o que você vai conseguir fazer é justamente entender que ninguém é humano o tempo todo mas também ninguém é jaguário o tempo todo ninguém é espírito o tempo todo então a antropogenia ela não é construída o humano fica sendo ela não é construída o humano fica sendo simplesmente um pronome um deíctico apenas uma um endereço um dexical nada mais humano é aquele que eu sou humano agora mas amanhã eu não sei quem vai ser humano então portanto o humano é associado a uma estrutura deíctica da pregação e aí justamente é que eu estava falando há pouco do Oswald e justamente é aí que aparece a ideia de que talvez a antropofagia seja justamente aquilo que se contrapõe a antropogenia ou seja a ideia de que o antropo é engolido e não de que o antropo é construído então a antropofagia é também a devoração de uma cosmofagia e uma cosmofagia que se contraporia a essa cosmogonia essa formação de mundo então o que que seria essa esse antientropogênico seria justamente a veja bem uma espécie de devoração de dentro de um mundo cheio de extramundanidade daquele elemento extramundano que se apresenta como espécie de único elemento extramundano e o único elemento extramundano já é um problema do ponto de vista clássico porque do ponto de vista clássico você tem justamente esse um a ser exuficizado a ser aborido a ser abominado a ser a ser mentido à distância então é justamente essa extramundanidade única que é parte da antropogênia que é parte dessa construção dessa desse sujeito do controle que é devorado pelo múltiplo que é em particular a possibilidade do outro me é é é ser meu extramundano o extramundano é não sou eu é justamente o outro justamente é o outro que pode me devorar então eu fico aberto a todos esses extramundanos essa essa situação antropofágica essa devoração da floresta é e e portanto o 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 Valentim vai voltar a essa política é cósmica enorme é imensa é que é é aquela dos guaranis é descrita pelo 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 Pierre Castro é justamente para dizer é é é a citação que ele que ele que ele que ele que ele que ele que oferece é nomear a unidade nas coisas está na 172 nomear a unidade nas coisas nomear as coisas segundo sua unidade é também eles assinalaram o limite o finito o incompleto descobrir tragicamente que esse poder de designar o mundo determinar seus seres e não outra coisa os Guarani são homens e não outra coisa não é senão a irrisão da verdadeira potência da potência secreta que pode silenciadamente enunciar que isto é isso e ao mesmo tempo aquilo que os Guarani são homens e ao mesmo tempo deuses o habitante da terra, sem mal não pode ser codificado univocamente ele é um homem sem dúvida mas também é um outro homem e um Deus o mal é o um, o bem não é um múltiplo, mas o dois ao mesmo tempo o um e seu outro o dois, que designa veridicamente os seres completos e mimará ei, destinação dos últimos homens não abriga mais homens, não abriga mais deuses, somente iguais deuses e homens homens e deuses tais que nenhum dentre eles se diz um então é essa espécie de ambivalência de equivocação para usar um termo que o Valentim engaja do Viveus é uma espécie de equivocação em que enfim, ser jaguar na floresta não impede ser jaguar de ser humano então é justamente esse elemento em que as coisas não são predicadas porque a predicação é é o ser enfim essa leitura que eu acho que também está fazendo em parte o Viveiros de Castro e mais seguramente também o Valentim quando eles estão engajando com o clássico através também da leitura de Delisio Guattari que vai dizer na verdade o um é a predicação o um é justamente esse é da predicação ao qual a gente deveria substituir pelo qual a gente deveria substituir um i ou seja em vez de um st francês substituir um et ou seja em vez de um e cortar o acento que é justamente cortar o acento e dizer assim isso e aquilo isso e aquilo já envolve digamos uma justaposição um acúmono e um elemento espacial que é que é um elemento que não é que não é um elemento da unidade é um elemento em que as coisas se colocam diante de uma de uma de uma perspectiva as coisas se arranjam geograficamente né então a conjunção ela é ela é justamente um antídoto deleze guattariano para a predicação mas justamente esse esse horror à predicação é que gera esse elemento centrífugo que justamente é antiantropogênico esse elemento centrífugo da sociedade contra o Estado é preciso é preciso espalhar disseminar aquilo que você é você não guarda você solta ou seja aquilo que você é você não aquilo que você é não está numa não está num beijo que abriga todos os seus praticados os praticados eles se espalham eles são meus mas eles podem eles podem se tornar de qualquer outra coisa então quanto mais houver dispersão mais protegido a gente vai estar justamente desse inimigo cosmopolítico que é a unidade então então é aí que aparece o perspectivismo as coisas elas são perspectivadas elas são perspectivadas no sentido de que não há um mundo mas há as coisas não formam um mundo mas as coisas formam as coisas têm um endereço para uma para uma perspectiva então é é como se é sempre houvesse um elemento do outro e isso é uma coisa que é particularmente importante para mim e tem a ver com essa ideia de Viveiro de Castro na origem de uma metafísica dos outros essa ideia que ele que ele compartilha essa ideia de uma metafísica dos outros que é a ideia de que o outro é parte da metafísica o outro não como alguma coisa que pode ser substituído pelo ideítico o outro e ser um substantivo qualquer não precisamente o outro é em ponto o outro um ponto o outro é que é o nome é que é justamente aquilo que eu encontro então é como se a gente estivesse numa cercania de de endereços e não uma cercania de substantivos prontos que tem predicados e que formam predicações que dão sentido às coisas que vão dizer isso é aquilo e não aquilo outro que vão dizer uma coisa é uma coisa e não outra as coisas vão ser duplas porque no dia que você mexe a cabeça como eu gosto de dizer no dia que você mexe a cabeça muda de perspectiva as coisas mudam de perspectiva também o que estava ali passa a estar aqui o que estava aqui passa a estar ali percebe? então é essa transformação que a perspectiva permite então o deítico ele é muito diferente do predicado eu uso o termo eu uso bastante o termo substantivo mas eu poderia usar o termo predicado ou predicação o substantivo é justamente aquilo que é que é predicado é um substantivo que é predicado a algum algum subjacente mas mas justamente o deítico ele é ele não é ele não é ele não é predicado porque ele não as coisas não são de um jeito ou de outro elas como se elas fizessem como se elas estivessem num certo num certo lugar ou em outro como se a gente pudesse usar a distinção ser-estar aqui nesse sentido as coisas fundamentamente estão tem um certo lugar num certo endereço que do ponto de vista do perspectivismo ameríndio é justamente um lugar na economia da pessoa na economia cultural que é digamos comum ao jaguar e ao humano ou seja um lugar nos meus termos um lugar numa interioridade que portanto vai distinguir os diferentes os diferentes deíticos absolutos pra quem quiser mais sobre essas minhas ideias de deíticos absolutos que é assim que eu construo o metafísico dos outros o outro é um dos deíticos absolutos ou seja o absoluto é um endereço o absoluto não é o substantivo ou predicado se estiverem já que o livro ainda não saiu eu recomendo fizer uma olhada numa série que tem aqui no youtube de 10 vídeos e se não me engano o 6 acho que é o 6 é justamente sobre os deíticos absolutos e tá no meu canal do youtube é no é justamente sobre os deíticos absolutos da maneira como eu penso e justamente o perspectivismo ameríndio mas é como se enfim essa é uma das inspirações essa é uma das convergências ainda que há distinções que a gente pode explorar seria legal explorar por exemplo no resto do curso e na próxima na próxima na próxima síncrona se vocês se vocês quiserem então então justamente é é é o Valentim vai dizer aí você não tem antropo por ter antropofagia você não tem antropo por ter predação por ter devoração por ter canibalismo você não tem antropogenia então é então justamente é justamente aqui é ele vai citar uma espécie de conceito antropofágico de ser ou de contra-ser eu acho que né enfim eu acho que é melhor exorcizar qualquer qualquer forma de antologismo mas aí ele faz isso na 176 citando em Viveiros de Castro que é um texto chamado um tempestivo ainda e ele diz assim isso é o que os etnólogos da Amazônia chamam de perspectivismo a ideia de que todos os habitantes do cosmos são gente em seu próprio departamento ocupando os potenciais da posição deítica de primeira pessoa ou sujeito de discurso cosmológico nada mais distante de um mundo edênico diga-se de passagem as relações interespécies são marcadas por uma disputa perpétua em torno dessa posição pronominal de sujeito humano que não pode ser ocupada simultaneamente por duas espécies distintas por isso ela é comumente esquematizada em termos de polaridade predador-presa essa polaridade talvez seja justamente aquilo que foi exorcizado pela civilização da antropogenia a civilização do isolamento metafísico em que a gente se arrola o direito e conquista o direito de ser o único extra mundão talvez até parecia o vírus com inteligência artificial ela é como esquematizada em termos de polaridade predador-presa agência no sentido de agency ou autodeterminação é acima de tudo essa capacidade de predação a intencionalidade predatória como escrevem alguns etnógrafos a vida é roubo o ser de devoração o ser antropofágico justamente essa agência é uma capacidade de predação e essa ideia da agência como capacidade de predação é justamente isso ou seja conquistar um lugar ao sol para os leitores do outro monquetro do Levinas conquistar um lugar epígrafe conquistar um lugar ao sol é o início de toda de toda de toda catástrofe é o início de toda de toda violência se uma citação do Pascal vamos ver se eu consigo até melhorar a minha a qualidade de minha citação acho que eu vou conseguir a situação vai assim isso c'est lá ma place ao sol voilà le començou e l'image de usurpation de toda a terra tá aí o meu lugar do sol esse é o meu lugar do sol aí começa a usurpação de toda a terra agora olha o interessante então parece que essa justamente essa usurpação permanente é que faz parte da devoração a vida devoração o ser devoração a vida roubo significa essa devoração ela vai ela vai permanecer ela é uma espécie de violência originária intransponível e por isso é que não tem antropogênese isso é um ponto bem bem explosivo aqui a gente pode simplesmente dizer um pum e seguir adiante porque veja bem o ponto explosivo é justamente esse assim o ponto de dizer esse mundo de extramundaridades devoração de predação de roubos de ataques de canibalismo é um mundo talvez da guerra é um mundo da imanência pura talvez seja justamente um mundo que apelar para um outro no sentido de uma interrupção da minha própria da minha própria agência seja o que o que caberia o que caberia fazer mas enfim esse conflito Levenhass viveiros de castro é um conflito que é muito importante para mim no meu projeto na minha pesquisa mas é uma coisa que a gente pode discutir depois mas o ponto aqui é justamente esse então não tem não teria antropogenia porque o humano nunca estaria seguro ele sempre pode ser roubado ele sempre pode ser devorado e é muito interessante a gente pensar que a floresta da artificialidade em que a gente se encontra hoje de ciborgues em produção e de inteligências artificiais que cada vez entram nos meandros das nossas da nossa da nossa da nossa convivência talvez talvez seja uma floresta no sentido no sentido perspectivista uma floresta em que você encontra o sobrenatural né ou seja em que você tem que pensar no ponto de vista do inimigo né o outro é humano entenda-se que ele é humano que desumaniza agora automaticamente o interruptor e eu sou a presa ou seja aprender a ter esse ponto de vista da presa né então esse ponto de vista da presa é que vai ser é que vai ser digamos alguma coisa que é próprio dessa desse cenário da da devoração desse cenário do encontro que não é o cenário do não é o cenário da hegemania não é o cenário da construção da hegemania então 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 justamente há aí sempre uma uma espécie de uma espécie de assimetria é uma maneira como o o o o o valentino está pensando o devir é na pausa 1782 ele diz assim é que outro enquanto ser implica paradoxalmente a dissolução da relação outra em unidade e identidade ser enquanto ser ser em que o outrar-se problematicamente se torna é a extinção do devir outro enquanto outro é é por isso que o outro enquanto ser não é um modo mas um limite negativo de outrar-se outro enquanto ser corresponde a uma imagem do fim do devir seu término ser mal devir é a expressão da 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 Tânia Stult então justamente é isso é essa essa simetria não é um um outro que vai ser acoplado pelo ser mas é um outramento do ser mas é um outramento do ser justamente porque no limite é a agência humaninha o limite é como se eu tivesse uma espécie de passividade se vocês quiserem e voltando a essa essa alusão bem bem distante ainda do Livinaz outra vez é como se na floresta sempre houvesse uma passividade porque o humano soberano tivesse sempre na possibilidade de ser encontrado no outro eu não tenho a garantia da minha humanidade porque eu não tenho justamente a a antropogênese então 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 a antropogênese seria o projeto antropogênese seria um projeto de devoração também mas de devorar todo o resto uma espécie de máquina devoradora uma espécie de máquina em que todo o resto fica sob controle uma espécie de teocídio uma espécie de destruição dos deuses dos espíritos dos animais dos humanos em nome de uma monarquia do comando então então justamente esse esse é um ponto e pro e pro dentro desse devir branco do ser que o o Valentim tá tá anunciando né justamente é importante notar que por exemplo virado ontológica então não seria por exemplo uma virada de por exemplo a virada ontológica da antropologia não seria não poderia ser uma nova era da metafísica e metafísica entendida como metafísica pelo menos como algum tipo de etapa da história do ser justamente não justamente seria seria justamente o rompimento com esse esse predador universal em favor da devoração da floresta uma ontologia de floresta é justamente uma ontologia que não desertifica a floresta e transforma ela num conjunto de um banco de genes é isso né então ao invés de transformar a floresta em um banco de genes pensar na floresta enquanto floresta como lugar de chaminismo em que os acordos eles eles são feitos encontros eles são feitos encontros eles não são eles não são exorcizados em nome de um em nome de um de uma espécie de governo central uma espécie de um do clastro então então justamente né a história da da filosofia é aparece então com a história de uma de uma antropogênese que ele chama também de usando os termos do Oswald de baixa antropofagia né de devoração de controle de outras coisas agora é isso aí é imagina isso visto do ponto de vista não branco né do ponto de vista não branco a não ser a dominação que mais poderia ser visto na história da filosofia aquela história do é do que a gente está falando nos últimos encontros da dos estudos brancos né sejam os estudos brancos os estudos da soberania e talvez muito da história da filosofia e de todos os seus rebentos seja uma história da tentativa de comemorar o mundo né a história do conhecimento é uma espécie de história da tentativa de comando ou seja de transformar o mundo em alguma coisa comandável né o Heidegger está agudamente consciente mas sem entender desse ponto de vista da prioridade ou da ou da ou da ou da ou da evidência que o mito tem porque não é o mito que tem a evidência para ele mas é a existência então essa essa distinção de evidências é importa mas de toda maneira o que que é o branco a não ser a não ser a não ser o que que é a filosofia a não ser justamente esse projeto branco de construir muros e cercas e fronteiras em torno do em torno do humano branco etc então do ponto de vista do não branco o que que a filosofia tem a oferecer a não ser exercícios de antropogenia exercícios de supremacia do suposto humano ou variedades de máquinas antropológicas se quiserem falar com o Agamben então é nesse instante que o Valentim termina isso mas o que é interessante é isso é pensar justamente numa espécie de filosofia ou de contra-ontologia ou de não-ontologismo que se contrapõe à antropogenia e portanto à cosmogênia e aí portanto a essa ideia de que nós somos formadores de mundo e nós sabemos como fazê-lo então é justamente aí que o 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 aparece a posição do Valentim aparece já a cabeça do do bicho né porque aqui você vê como é que a gente pode então pensar numa numa não-cosmogênia numa espécie de é é pensamento que está totalmente desvinculado do propósito de produzir esse isolamento metafísico ou seja que nem pensa no isolamento mas pensa justamente na na no encontro na conjunção e na devoração é no na pregação da floresta esse capítulo o o o o o o Valentim vai também botando as 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 mangas as mangas de fora é porque ele vai fazer algumas contraposições nas notas de rodapé algumas fricções algumas contendas que vão um pouco esclarecer a posição dele E eu queria só comentar algumas muito rapidamente para terminar esse vídeo. A primeira delas é a nota 1. As notas grandes, a 1, a 2, a nota 10, a nota 11 e a nota 12. São 5 notas em que ele, talvez caracterizando melhor a posição dele, se contrapõe a 5 pessoas que estão, digamos assim, em grosso modo, na vizinhança ou em alguma vizinhança do que ele está falando. A nota 1 ocorre na página 164 e é a nota que é a nota contra Harman, contra Brian Harman. Então, aqui, bom, tá, Graham Harman, contra o excepcionalismo humano, bom, enfim, estamos então na mesma história, contra a antropogenia significa contra o excepcionalismo humano, parece que estamos na mesma vizinhança. Mas Valentim diz, a subversão proposta aqui é, ele diz assim, subvertendo a conceituação redegraduando o mundo em vista de outrem. E aí ele vai dizer assim, subversão proposta aqui é considerada diversa daquela empreendida por Harman, que, opondo-se à longa distadura dos seres humanos na filosofia, interessado em promover uma nova era da metafísica. E aí ele vai dizer que o problema dele com o Harman é que o Harman, o objeto real do Harman é uma espécie de voltar a si, é uma espécie de âmago interno, em que aquilo que é, aquilo que caracteriza todo o objeto é uma espécie de âmago interno, uma espécie de elemento da vida secreta que se contrasta com justamente o outro que ele quer enfatizar. Então, esse é o ponto dele contra Harman. É um ponto que eu tenho uma simpatia grande e, em certo sentido, voltando a falar de Levinas e é preciso, e pronto, talvez não fale mais disso, não fale mais de Levinas até o fim desse vídeo, que eu vou terminar em breve, justamente, Levinas diz, olha, tem uma diferença muito grande entre Kierkegaard dizendo, entre a minha posição e a posição de Kierkegaard que diz, o singular singularíssimo está justamente no eu, entende? Então, é o objeto enquanto objeto que se guarda numa espécie de beijo íntimo, que se volta para si mesmo em oposição a todo o resto. E é justamente a isso que o contraste aparece com o outro, com o outro que é onde apareceria, por exemplo, o singular. A singularidade não vem do interior, mas vem do exterior. É nessa linha que vai o problema dele com Graham Harman. Na nota 2, ele faz o ajuste de contas, a turma fala, faz a fricção dele, faz a observação dele contra uma outra pessoa que está na vizinhança, que a gente já utilizou, ou mencionou algumas vezes, que é o Filipe Descolar. Aí ele vai dizer, o problema dele vai ser justamente, ele vai tomar partido a favor do Vírio de Castro na discussão acerca do animismo e do perspectivismo. E ele vai dizer, na verdade, o Descolar não considera que o perspectivismo seja necessário. O Descolar diz, olha, na verdade, o animismo não é necessariamente perspectivista. Eu imagino que tem alguns grupos perspectivistas, mas eu não entendo que o animismo precisa ser perspectivista, e aí o Valentim vai dizer assim, ao recusar o estatuto eminentemente promenial que a humanidade possui no pensamento ameríndio, o animismo de Descolar tende assim a afirmação da essencialidade metafísica do humano. Portanto, é muito importante esse elemento, para caracterizar o pensamento amazônico, é muito importante esse elemento perspectivista. E se você não considera isso, você acaba assumindo que o humano tem uma espécie de essencialidade que é justamente aquele perspectivismo que é exorcizar. Isso se deve, pelo menos em parte, à própria noção de ontologia empregada por estabelecimento da discussão entre os quatro grandes princípios de identificação de existentes. Que é o Descolar falando do animismo, em oposição ao naturalismo, e depois analogismo, em oposição ao totemismo. Seria as quatro grandes disposições. Essas noções têm um forte teor antropogênico. Sem nenhuma referência em sua definição, animismo, naturalismo, totemismo, analogismo, não há nenhuma referência a não humanos. Então, essas são disposições humanos com respeito ao não humano. Ou seja, disposições humanos com respeito à natureza, se quiser, antropologia da natureza, como o Descolar, gostava de chamar aquilo que ele fazia. Mas não é o não humano que é preponderante aqui em termos de definir essas disposições. Então, sintaxe da composição do mundo onde precedem os diversos regimes institucionais da existência humana em relação ao não humano, essa é uma situação do Descolar. Então, o Descolar seria ainda antropogênico, porque ele, afinal de contas, ele ainda está classificando as coisas em termos de um humano que nem sequer é considerado como perspectivado. A próxima nota de contraposição, Sim, mas antes, que eu só passando aqui pela nota 4, eu queria falar dessa frase extremamente feliz aqui do Verde Castro incorporando o Castro, e ele diz assim, perspectivismo é a cosmologia contra o Estado. Então, aí ele incorpora um pouco o trabalho do Castro contra... É uma frase muito feliz, não é a sociedade contra o Estado, mas a cosmologia toda contra o Estado. Essa é a pegada perspectivista. A próxima nota de rodapé de contraposição é a nota 10. A nota 10 é a nota contra a Gambem, em que o Valentim vai se apoiar no diagnóstico do Brian Massuni, que diz que, mesmo se a separação animal fica suspensa no final, ela jamais é superada. Parece que essa distinção fica, apesar de toda a crítica, uma aberta, uma marca antropológica. Ele vai dizer uma ontologia modal, delineada por a Gambem, que ele entende como sendo decorrência de uma leitura espinozista do ser e tempo. E o dispositivo, ele vai dizer que isso não faz senão restituir ao humano a possibilidade fundamental de perseverar em seu ser. Então, o dispositivo modal não salva a ontologia do antropocentrismo, enquanto regime metafísico-político de soberania sobre os viventes extro-humãs. Ou seja, ele diz assim, na verdade, a Gambem não tem instrumental para realmente exercizar a antropogenia. Apesar de todo o esforço dele de denunciar a marca antropológica, de, em certo sentido, no próprio Alberto Tatum-Hilke, contra Heidegger também, vocês veem isso em um texto muito interessante, que se chama Il Volto, que está no Metze Senza Fine, em que ele analisa justamente o aberto do Hilke. Mas apesar disso, diz o Viveiros, o dispositivo modal, embora permita vislumbrar o caráter biopolítico da comparação do ser, o dispositivo modal não é suficiente. Então tudo isso que ele faz não é suficiente para pensar realmente a superação e não apenas a suspensão da distinção humano-animal, portanto, da marca antropológica. O problema dele com Heidegger, desculpa, com a Gambem. A nota 11, então a Gamba entra na vizinhança, a Gamba entra na vizinhança, o Desculpa entra na vizinhança, a Rama entra na vizinhança, mas ele se distingue desses vizinhos. O outro vizinho que apareceria próximo dele é o Eduardo Com. E ele, justamente, como as florestas pensam, e ele justamente entende que o último parâmetro ontológico é o humano para o Eduardo Com. E ele está com Matos aqui. Ao controlar dessa forma a recursividade, Kahn termina produzindo um discurso cuja forma lógica é muito semelhante àquela que descreve o prostrativismo gomífero. Os funos aparecem como base para suas formulações, mas são mantidos em um nível distinto daquele do antropólogo. O antropólogo tem uma espécie de privilégio na comunicação com a floresta. E, portanto, é como se a floresta falasse para nós de um jeito que não falasse entre si. Então, esse é o problema dele com o Eduardo Com. E, por fim, na 12, ele vai apresentar o seu problema com o Patrick Manguillier, que também é outra pessoa que está na vizinhança. E ele vai dizer, a nota 12, a nota 717, ele vai dizer assim, parece ter um sentido bastante diferente à proposição filosófica de Manguillier. A antropologia é uma ontologia formal de nós mesmos enquanto valiantes. Pois o ente que nós mesmos somos permanece a inabalável, como centro de referência para as variações. E aí ele vai dizer, na verdade, a humania também acredita num humano permanente. E é por isso que ele vai entender o humano como tendo um ponto de vista das estrelas, um ponto de vista especial que é dado pela razão, quase uma espécie de retomada das luzes. Então, é ainda antropocêntrico o Manguillier com o próprio Descolar. O próprio Agamben não rompe suficientemente com o antropocentrismo. O Harman sim, mas de uma maneira diferente da maneira como ele quer romper. Ou seja, através de uma ênfase no voltar-se a si mesmo, não numa ênfase na exterioridade, no outro. Mas eu acho que essas cinco críticas, elas mais ou menos ajudam a gente delinear a maneira como o Valentim está pensando. Contra Harman, contra Manier, contra Descolar, contra Kohn e contra Agamben. Isso permite que a gente entenda como é que o Valentim está pensando e que tipo de rompimento contra o antropocentrismo que ele está propondo. Um rompimento muito baseado num outro, baseado na pregação, baseado nessa situação em que o humano pode aparecer de qualquer parte, pode aparecer externo a mim. Pode aparecer como alguma coisa que não está em mim, que eu não encontro em mim e que não fique estabelecida, grudada, colada em mim. O humano pode ser um outro estrangeiro. O humano pode ser aquilo que eu encontro na floresta e que me desumaniza. Portanto, é essa fidelidade, é essa volatilidade, essa ambiguidade do humano, esse caráter perspectival do humano que ele quer dar ao seu exorcismo antropogênico.